Essa sensação... Eu sinto que eu tô sendo vigiado Algo vai me atacar a qualquer momento Fala aí pessoal, tudo legal? Jim menor aqui Odeime para os mais chegados no canal Trazendo mais um vídeo de Resident Evil 4 VR Eu tô na tela, eu tô na tela Olha só, eu tô aqui ó Fazer introdução com esse negócio na cara é muito estranho Mas então, vamos nessa Né coisinha? Você mesmo, cara que saudade que eu tava de jogar Eu tô jogando uma vez por dia E daí eu jogo ali uns 40 minutinhos Na verdade uma hora mais ou menos E daí eu fico com saudade porque realmente é muito legal isso aqui Bom, eu acho que finalmente eu aprendi Não, você não, calma Finalmente eu acho que eu aprendi A usar o rifle Porque daí eu... Vocês estavam falando Me recarrega com a mão direita E eu fiquei, brother, não faz sentido recarregar com a mão direita Porque eu seguro a arma com a mão direita Mas o Leon também consegue segurar a arma sim Tá ligado? Então eu posso segurar aqui Dar o tiro Vim aqui Puxar o ferrolho Entendeu? Então com a mesma mão que eu tô aqui Eu venho E puxo o ferrolho Certo? Cara Faz mais sentido É meio estranho o lance da mira aqui Porque eu tenho que colocar bem longe pra ela sair Né? Mas tô aqui Se eu solto essa mão aqui ela continua mirando Já soltei essa mão aqui Mas ele continua daquele jeito lá Ó Sai da minha cara, mano Ah, já sei Se eu fizer Colocar pra baixo Ele já sai insta Então eu tô aqui segurando ela Dei o tiro Coloquei pra baixo Puxo o ferrolho Jogo pra cima de novo Daí eu não preciso mexer muito Eu só faço daqui Tá ligado? Tô aqui assim Coloco pra baixo Puxo Puxo o ferrolho É isso Eu gasto munição quando eu faço isso, será? Eu tô com 15 Eu acho que não Eu acho que sim, na verdade Deixa eu ver Meu Deus, eu recarreguei com a mão direita agora Ah, eu continuo com a mesma quantidade de munição, tá, pessoal? Só tipo tiro do pente Mas eu continuo com a mesma quantidade de munição Tá vendo? 16 Então é igualzinho tava antes E é isso aí Uh Tá A shotgun Eu tava vendo, né? No vídeo passado Eu tava dando tiro com ela E nisso os inimigos não tavam voando pra trás Que é o que costuma acontecer, né? Teve gente falando que era porque eu não dei upgrade nela Mas nada a ver, tá, pessoal? O lance, tipo Quando eu tava atirando A shotgun sempre empurra o cara pra trás Independente se ela tá fraca ou forte Ela tem que jogar o cara no chão, né? Basicamente é isso que acontece Mas eu tava atirando só com uma mão Então eu acho que o jogo dá uma nerfada A mesma coisa acontece com a TMP Igual a gente viu ontem, né? Ontem não Igual a gente viu no vídeo anterior Quando eu tô com a TMP aqui E eu não seguro A frente dela Ela começa a subir Absurdamente, tá ligado? Eu começo a atirar Ela vai subindo Se eu tô segurando Ela fica bem firme Por mais que eu não esteja, né? Assim é como eu vou atirar com ela, eu acho Pra ser igualzinho o Leon faz no jogo Normal É mais ou menos essa a ideia Então, beleza Só queria comentar isso aí com vocês Nossa, eu não peguei esse caixote Eu peguei tudo daqui, será? Ou eu deixei coisa? Ali eu já peguei Pra ali tá fechado agora Então o nosso objetivo é Pra ali mesmo, né? Vamos ter que subir, então Aqui, pelo que eu me lembro Eu já limpei tudo Então tá tudo certo A gente pode só prosseguir mesmo Eu tinha esquecido aquele caixote E agora a gente vai enfrentar a cabana, mano A cabana sabe como é, né? O bom que agora a gente pode usar bem mais as armas em si Eu não preciso ficar muito na faca Eu só uso bastante a faca Porque é divertido pra caramba, tá ligado? Eu me sinto um baita samurai O que você está indo, Leon? Filha da mãe, cara É muito folgada, né? É muito legal isso Nada aqui Ó Ela sempre pensando uma coisa errada de mim, né? É um absurdo isso A gente tá aqui salvando a vida dela E ela não deixa a gente dar uma olhadinha Que absurdo Que absurdo É engraçado Peraí, tem um Não, vi coisa, né? Não tem um medalhão ali Ah, tá É a lâmpada É a lâmpada, beleza Inclusive eu preciso falar com o miojão Vamos ali no miojão Ele vai estar logo aqui na frente Eu tô tentando sempre pular o mais rápido possível as cenas Porque realmente quebra a imersão Eu quero evitar também ficar dando chute, suplex Porque se ver na terceira pessoa é meio... Contra-imersivo Por assim dizer Oi, gato Tudo bom? Caraca, finalmente ele fez isso na nossa frente Sempre que a gente tava apertando o X Ele tava já teleportando pra essa cena Fofo Tá A gente tem várias joias pra vender e tal Só que vocês sabem que eu gosto bastante de acumular elas, né? Antes de fazer os esquemas Bom, então como eu tava falando da Shotgun, né? Quando eu atiro só com uma mão Eu acho que dá uma nerfada Então o certo sempre é com as duas mãos Mas... O problema é porque Eu devia estar com um cabo de vassoura aqui na vida real Pra explicar pra vocês isso Que eu acho que teve gente que não entendeu Mas na vida real eu tô só balançando as duas mãos aqui Não tem nenhum apoio aqui Como seria a arma de verdade ou... Né? Então quando eu pego com a mão esquerda A mira fica totalmente na mão esquerda E eu tenho que... Tá ligado? Tipo, ó Se eu abaixo com a direita a mira pra cima Se eu abaixo aqui Então fica bem mais difícil de usar as duas mãos, sabe? Diferente da pistola Que eu posso encaixar aqui uma mão na outra dessa forma Na vida real aqui vocês vão conseguir ver, ó A minha facecam E daí tipo, uma realmente serve como apoio na outra, né? Aí daí por isso que fica mais complicado, entendeu? Por isso que eu tava atirando com uma mão só É mais fácil de mirar Eu tava usando a outra mão só pra engatilhar E depois eu ia com uma mão só Eu vim aqui da upgrade Eu já dei upgrade nas coisas Vender, comprar O que eu queria ver no meu gel mesmo que eu esqueci, velho Vem aqui Vem aqui É tarde Eu sou um imbecil, desculpa Ai, ai Tá Deixa eu só já me preparar aqui A gente tá com um milhão de granadas Eu vou usar bastante aqui agora Tentar fazer aquela estratégia de matar todo mundo de uma vez rapidão Então eu vou usar bastante granada TMP já tá na secundária Pistolinha, posso usar as duas Ah, lembrei o que eu queria ver Agora lembrei Era a Punisher, pô É porque eu quebrei o último medalhão Será que a gente ganha Um upgrade na Punisher? Eu acho que não, né? Já pegou ela Como a gente já pegou ela, eu acho que não ganha Olha lá, 10 mil pesetas A gente ia ganhar já um upgrade no Firepower Bom, tudo bem Eu não vou usar a Punisher por muito tempo, não Só queria ver como é que ela tava mesmo Eu quero tentar testar várias armas pra ver como é que fica o reload Porque realmente é uma parte muito divertida o reload, vamos combinar Eu gostaria Mãe, a Punisher É ótimo Estamos preparados Eu tenho O que nós vamos fazer, Leon? Eu gosto de dizer isso, mas nós somos Sandwich, não é certo? Rápido, naquele cabine Eu quero ver a parte censurada, tá? Por isso que eu tô deixando rodar Leon Cortaram a parte que ele fala dos mísseis, velho Nos mísseis Nos mísseis Ela é... Não sei Pra que esse tipo de coisa, rapaziada Dali, hein? Mas é pra do Dali, hein? Fofo Ai, eu queria tanto pegar na cara dele Mas pelo visto não vai dar Que delícia, hein? Calma aí, pessoal Ah, eu tinha que olhar pra isso, né? Eu tenho mais aqui, pessoal Tchau Cadê? Deixa eu pegar Nossa, mano Isso aqui é muito delicinha Volta Pega o bagulho Aí Nossa senhora Eu tô mirando tudo errado Olha isso É assim, né? Que se mira Ai Nasceu a plaga A plaga Não Não Pera, calma Ai, coceira no nariz Peraí Deixa eu... Onde é que tá a física? Tá pra ali Jogo Obrigado Isso aqui vai pra lá Show Cadê? Pega a granada, velho Nossa, é muito gostoso Tocar a granada assim Com força e violência Pra trás, velho Como é que recarrega isso? Ai, isso aqui é legal Vamos tirar só com uma mão? Pra ver se foi muito esquisito Não, isso Ai, isso aqui vai ser delicinha demais Nossa, com a mão esquerda Eu tremo pra caramba, velho Peraí que isso aqui Não vai dar muito bom Se continuar assim, não Pessoal Não vai continuar muito bom assim, não Eu peguei a granada até agora Pra... Que erro? Estarei na minha mão Meu Deus Que granada torta foi essa, bicho? Uh Não Ah, o cara me agarrou sem cabeça, velho Ah, agora eu vou ter que citar Pode dar, Luiz Pode dar Ai, meu Deus Lascou, lascou, lascou Cadê? Minhas granadas Nossa senhora Que salvada monstruosa foi essa Peraí que tem que segurar aqui, né? Uh, uh, uh Delicinha Peraí que tem que segurar aqui Vou segurar com as duas mãozinhas juntas, velho Daí minha mira fica perfeita nesse negócio Caiê, trouxa Você também Você também Cadê? Tio peguei esse tanto de munição aqui Que eu tô precisando Uh, granadinha Flash, rapaz Empurra esse negócio Dale, Luiz, dale Fica na sua Opa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Nossa, eu esqueci de usar vida, cara Nossa, mas é muito legal me ver morrendo Nossa, o negócio tá pra lá agora Ah, caramba É legal porque a gente vai poder repetir essa parte Vamos combinar, né? Vou colocar só minha tela ali pra frente Boa Vamos aqui de novo Caraca, velho Esqueci de usar vida, mano Ué Eu já tava pro lado de lá da porta Ai, que da hora, mano Cara, é muito divertido, tá? É muito divertido quando vem muitos inimigos assim, tá ligado? Bom, vamos pular aqui rapidinho Se eu for apertando e fazendo assim, ó Vai rapidão, ó E daí a gente pula a cutscene Que não é mais a mesma coisa de antes Tá Vamos pular a cutscene, então Quebra isso aqui E dá-lhe Dá-lhe luz Muita só de shot aqui Que a gente não vai usar Vou empurrar esse negócio aqui pra frente, na real Empurra isso aqui pra cá Isso aqui eu vou quebrar Não, é o que era melhor eles entrarem logo, né? Porque eu saí da frente O indeciso Pera Vou ter que chutar vocês, meus consagrados Porque eu preciso muito Agora o que eu vou fazer Morram Aê, obrigado Eu tomei dano Ai, que ridículo Tomei dano Ah, bem pouquinho Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Pô, quase ninguém morreu Que merda, hein Chuta a plaga Ai, meu Deus do céu Que raiva disso, mano Aqui meus tiros atravessam pelo menos, ó Aqui eu consigo dar uma Aproveitada na Punisher Minha vida já tá baixa, já Eu tenho que lembrar disso Boa Vamos usar vida logo? Ah, melhor que eu Tá Eu tenho que lembrar de usar vida assim, ó Assim é mais legal, né? Chegar aqui assim Eu tô me evitando de ficar chutando Só que ao mesmo tempo é bem ruim isso Ele lascou, hein, meu consagrado Eu nunca senti tanta falta Meu Deus, muita plaga Pera aí Cadê aquela granada? Meu Deus Eu nunca senti tanta falta De... Uma shot Valeu Finalmente chegou aí, meu consagrado Tava na hora já É muito legal usar Não, eu não te machuquei Para de zoeira, né? Eu não te machuquei, cara Cara, eu quero muito ver ele de pertinho Vai dar uma ótima tanda Deixa eu chutar ele Ah, não pega no Luiz Legal Tá todo bugado, né? A cara dele Ai, caraca Ai, tem um cara aqui, mano Mentira Eu tenho que chutar, né? Fazer o quê? Meu Deus do céu Luz e vida Ah, eu atirei em ti também Tá no meio Boa Uh, tá difícil, hein, Luiz Caramba Cuida dali, Luiz Usa isso Só de olho aqui Vai cuidando aí, Luiz Caramba, Luiz Acabou Ah, que isso Acabou Cara, muito divertido isso, velho Eu acho que eu não consegui Matar um nele legal Com a cara do Luiz Mas, porra Muito bom, cara Que absurdo Tá, vamos salvar o jogo, então Roda aqui pra baixo Vou colocar qualquer coisa Porque no final Eu vou ter que salvar de novo, né? Eu podia cancelar, na real Não, não Eu vou salvar Porque acabou de bater aqui o tempo E eu já tenho que parar de gravar Fazer aquele esquema Lá vamos nós de novo Pei Eu acho que foi bem sincronizado Desincronizado isso, né? Pei Ah, agora foi Opa Pei, tá botando errado Tudo bem Ahn Bom, é isso, né? Eu acho que a gente já tá Relativamente bem No geral Opa, dei uma travadinha Mas é isso aí Sempre que eu paro de gravar e volto Eu tenho que me voltar ao ritmo, tá ligado? Mas é isso, né, mano? Fazer o quê? É porque quando eu paro Eu não só paro e volto de gravar, né? Eu tenho que parar Passar o arquivo Excluído do óculos Porque senão ele lota e tal Caraca, bastante item Os itens estão demorando bem mais pra sumir, né? Isso que é o legal Do VR Eu não sei muito bem se é por conta do modo normal Mas eu lembro que no Rei 4 normal Não tinha isso Se eu não estou bem errado Se eu não estou equivocado Caraca, a gente vai enfrentar o gigante também, né? De novo, outro Quero matar tudo, mano Depois eu vou fazer também a rota da Bela Sisters Quero fazer as duas rotas Pra conseguir todas as joias Então vamos lá Descendo a escadinha Cara, muito divertido, velho Muito divertido, velho Eu não sei se vocês notaram Caraca, para de travar, jogo Não sei se vocês notaram Mas a Ashley tá bem mais calada, né? Eu acho que Os caras ouviram as críticas Apesar que, sinceramente Achei meio desnecessário, tá ligado? Mas tudo bem, né? A gente agradece aí De certa forma Até os itens que estão aqui fora Ainda não sumiram, tá vendo? Tá muito mais tranquilo Vamos lá Aqui aquela nota falando das Bela Sisters Tudo bem O jogo já tá salvo E aí, meu consagrado Tudo bom? Bem-vindo Depois eu vou ver se eu volto nesse save Só pra ver se eu pego uma thumbnail legal da cara do Lewis, tá ligado? Que eu queria muito Com a mãozinha na cara dele, sabe? O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? Pode vender, o cachimbão da paz pode vender Nossa, ficou muito bom esse esqueminha de vender assim, ó Tudo de uma só vez, tá vendo? Esse aqui não Esse aqui é do gato Esse aqui é da negócio Rubi pode vender E o anelzinho pode vender 90 mil Coisa linda E de arma, por enquanto, eu acho que eu não vou vender nada não Eu tô centralizado na tela? Acho que eu tô Meu Deus do céu A gente vai se mexendo, né? Vai ficando um negócio meio doido Bom, rifle Não sei se eu uso o rifle por agora Na parte do... Ah, tem bastante granada, ó Com esse tanto de granada aqui dá pra enfrentar o gigante bem suave Daí a gente dá um tirambaço de rifle ainda na plaga dele Sobe nele e tal Tem a TMP também Eu acho que dá pra... Dá pra dar um... Uma bila ousada nele Meu Deus do céu, o PT botou errado Pode deixar aqui Em qualquer momento eu tô aí de novo Nossa, vamos ver como é que é isso aqui Ah, só puxar a alavanca, né? Ai, que delícia, cara Hum Vou lá o mecanismo se movendo Realmente, pessoal Eu acho que seria, tipo, sempre impossível Pros caras fazerem as cutscenes Em primeira pessoa, tá ligado? Porque são vídeos essas cutscenes, então Mesmo que seja Na própria inguina, assim Não sei Eu não entendo muito dessas coisas Mas eu acho que seria muito difícil pros caras fazerem Sinceramente Bom, tá Deixa eu mudar de arma Posso pegar TMP A gente vai de TMP ou vai de rifle? Eu acho que vou de granada e rifle Tô com a granada errada Deixa eu colocar a granada certa aqui Fiflão pra lá também Boa Hum É isso? Cara, eu acho que é isso, hein? Por enquanto é isso Daí que a coisa puxa o rifle Eu vou tentar dar uns tiros assim de rifle, ó Será que o dano vai igual? Não sei, mano Ai, quando esse bicho aparecer Eu vou me cagar inteiro Meu Deus Apareceu já Ashley Não dá dessas Ashley Pelo amor de Deus, Ashley Ashley Obrigado, Ashley Meu Deus O que eu tô fazendo de pistola? Meu Deus Ferrou Ferrou muito Rapaziada, ferrou muito Rapaziada, ferrou muito Me pega, vai Me pega Mas não pega Ashley Ai, vai tomar uma facadinha Só pra não deixar de ser moleque Cara, Ashley Eu tinha esquecido Quanto ela é problemática nessa parte Como é que eu vou tacar a granada Se o homem tá vindo A Ashley, meu Deus Vem atrás de mim Meu Deus do céu Como eu queria que a Ashley Ficasse parada numa hora da... Não, ai não, ai não Vem, Ashley Vem, Ashley Ele é tonto pra caramba, velho Não, só dá pra quebrar a mão de cada vez Vem, Ashley Vem, Ashley Meu Deus do céu Cadê a pistola? Essas horas a gente esquece até Só o próprio nome Uh, caiu em cima dele Nossa, tá aqui muito longe Eu acho que ele não tomou dando pra isso não, hein Meu Deus do céu Tô fazendo tudo errado Puxa esse trem, ó, troço Ai, eu tô sem munição Eu fui pego de novo Caraca, que horroroso isso Tô desesperado aqui, velho Não tô conseguindo fazer nada certo Por causa da Ashley Eu esqueci disso Olha isso Sai da... Ashley, meu Deus Vem, vem Agora, Ashley Pelo amor de Deus Você vai ficar aqui parada E eu vou lutar contra esse bicho Meu Deus Eu não consigo pegar a granada, velho Tá, calma, calma Calma Pega isso Usa aqui Beleza Agora a granada eu tenho que pegar Ela fica aqui Aqui Pega a granada Pega a granada Vai, dá dano, dá dano Eu matei a Ashley Eu matei a Ashley, velho Caramba, mesmo, viu Vamos lá, continua Nossa, cara É porque é horroroso Você tem que parar a Ashley assim, ó Isso aqui é horroroso, velho Né? Já tá fazendo... Ó, minha mão até some Perdão Já tá fazendo bosta Tá, então... Cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que sair... É porque a estratégia a gente já conhece, né? Só que, tipo, tudo é mais difícil Tem que lidar com isso daqui É muito complicado Tá, vamos lá de novo Pega essa granada e coloca aqui Beleza Assim que ela... Ele aparece Eu tinha que parar a Ashley Porque aí o imbecil fica apontando Pro negócio lá em cima E fica bem no meio do caminho E daí, então... O rifle O rifle é muito lento Pra usar nesse negócio Quer dizer... Ele é rápido, né? Contanto que eu saiba usar Essa merda tá recarregada Vamos recarregar logo essa bosta? Eu preciso puxar esse trem ou não? O tiro já sai Eu não sei se depois de recarregar O tiro já sai, sabe? Não sei Vou puxar aqui uma vez Só pra ver Vai, puxa Bom É, cinco balas Beleza Qualquer coisa eu consigo dar tiro assim nele Vamos lá, então Ashley Tá Eu acho que vou dar o tiro na pedra E daí pelo menos eu atraso ele, tá ligado? Ó Ashley, vem Ashley, vem Vem, Ashley Eita que pariu, cara Tá agonia que isso daí me dá Ai, ele não vai tomar esse dano Ele não toma dano quando ele tá tomando dano já Isso daí me dá raiva Aparece a plaga, vai Aparece a plaga, seu lazarento Apareceu a plaga, essa merda A gente vai dando o melhor que dá, né? Fecha Matou a Ashley Cozarento, cara Como é difícil controlar a Ashley Qual Quem foi imbecil colocou pra você no gatilho, mano É o gatilho que chama a merda da Ashley Já tô passando mal já com essa guria Ah Você tem que apertar o gatilho, velho Você aperta o gatilho Eu tava apertando o outro botão Esse aqui só fecha a mãozinha Esse aqui Gatilho Isso Isso aqui pra fazer nela Eu ainda não acostumei com essa bosta Ai, caraca, Ashley Por quê? Por quê? Por que você? Fica no meio do caminho É muito apertado esse lugar, mano Tem que fazer tudo muito rápido Eu ainda não tô tão acostumado assim com esse comando Tá, então Pistola Tiro Cara, eu vou atirar logo nessa merda Boa E vou atirar lá na frente também Estilo e estratégia antiga, tá ligado? Aparece aí laser Laser Boa Vamos com estratégia assim Porque daí eu consigo deixar a Ashley lá atrás Tá ligado? Ó Vamos ver Apareceu o bichão Aí a gente vem atrás de mim Pelo amor de Deus Deixa eu ver se ela tá bem Não, não Que asqueroso isso Aê, você tá aqui pertinho de mim agora Fica aí, mulher Vamos lá dar um jeito nesse bundão Chegou na parede Boa Por que eu tô puxando essa arma aqui? Aê, apareceu, hein Pera aí Calma lá Quero rifloar nessa hora Agora que ele tem bala Vamos lá, hein Tomou, hein Tomou, hein Tomou, hein Pera aí, pera aí Eu quero essa arma aqui agora Tá até recarregada já Do jeito Apareceu, hein Bonitão Xihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih É fácil Depois o pessoal fica na dúvida Por que eu não gosto da Ashley Porque ela dificulta muito nossa vida Na verdade a gente fica meio que traumatizado com a Ashley Depois que Você faz speedrun Principalmente Tá ligado? Porque realmente ela complica bastante as runs da vida Para que a gente tá com arma sem upgrade Por isso que tá complicado também a vida Fechou, tem mais coisita aqui A chave Essa chave é bonitona, mano Tinha mais alguma coisa aqui, não tinha? Não! Eu espero que vocês não se importem Me ver morrendo, tá? Porque tá ficando bem íntegro Ó que legal Ali é onde a vida passa, né? Será que esse modo Vai ter o modo separate ways Enviar? Porque se tiver eu vou fazer, tá? Se tiver o The Mercenaries também eu vou fazer Mas eu não sei se eles chegaram a fazer Bom, vamos voltar então? Eu vou só abrir aquela porta ali Não sei se dá pra abrir ela depois Porque daí dá pra tirar o... Esse negócio do inventário, sabe? Dá pra tirar a faca do inventário Essa parte que é bem escura Deve estar bem escura pra vocês Nossa Beleza, gastamos a chave Agora vamos lá para as Belas Sisters Tá, cadê o... Como é que eu chamo a Ashley? Eu sempre esqueço, tá vendo? Eu quase esqueci isso aqui também Parece que eu comi, né? Bom, eu acho que era isso por aqui Esse é um bom tempo Pra você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Pra acompanhar os próximos vídeos Hoje cedo Saiu um vídeo de GTA V Editadaço Assim, ficou muito legal Eu acho que vocês vão gostar, mano Insiste lá É muito engraçado, velho Eu dei muita risada assistindo o vídeo Eu acho que vocês vão curtir também É uma pegada um pouquinho diferente do canal, né? Vez ou outra eu gosto de fazer esse tipo de vídeo Eu ainda tô na posição certa aqui Tô Nossa, essa daqui O bom é que felizmente a gente pode já Colocar a Ashley aqui dentro, ó Pô É fora, velho Vamos tentar fazer a estratégia Maldita Pera aí Eu tô com o que de vida aqui? Posso colocar esse daqui Mas eu posso tomar outro dano depois Tá de boa Eu quero tentar fazer uma estratégia Que eu fazia no jogo normal Pra ver se funciona aqui, tá ligado? A gente vem correndo aqui Chama a atenção de todo mundo Pode dar uns tiros aqui no pessoal Assim Tem que ter sentido assim Eita, não era a intenção não, velho Desculpa, velho Oh, oh Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Trouxo A gente vem por aqui assim, ó Cansadão Dá a volta E fica aqui assim Tem uma pessoa ali Aquela velha não podia estar ali Eu tô com a 3MP, pera Deixa eu pegar o rifle Quero dar uma riflada nela 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 Será que vai? Uhul Pera aí, fazia igual vocês me ensinaram Isso que vai dar não Quê? Quê? Ah, botando bala Tirou o basso com uma mão só assim, ó Não, não era essa a intenção Eu caguei tudo Eu caguei tudo Ai Maldito Agora tomei muito dano Não Pega Cadê o bagulho? Pera aí Tem que mandar pra cá, ó Eu gosto de usar mais assim, tá ligado? Na vida real, assim Na vida real não Para vocês entenderem Eu fui muito burro agora Porque a ideia não era estourar esse negócio Tiro de rifle veio pra cá Meio que sem querer, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo dar uma facada Num macar do cara Uhul Eu sou um ninja, boy Vem Oh, oh Vamos? Pode mandar, pode mandar Você tá fraco, hein? Agora a gente vai se ver na mão Calma aí que eu tô chegando Eu tô chegando Tu vai se ver comigo Cadê? Quero o outro ali Bom mesmo É isso aí, né? Caraca, até cansei, velho Como é que tá meu batimento cardíaco aí? Nem sei se meu microfone de lapela Tá no lugar certo, na real Tô sentindo ele meio que se pendurando Aqui Que da hora isso aqui, mano Eu tô virado pra câmera Vou colocar a mão aqui Quando eu faço isso daqui, tá, gente? Coloco, tipo, viro pra câmera Eu aperto o botão aqui Pra ele recentralizar a minha câmera pra lá Daí ele entende que minha câmera correta é pra lá Tá ligado? Bom, a estratégia comum é o quê? Todos os inimigos, eles ficavam aqui atrás dessa caixa Uma estratégia que eu faço há um bom tempo já Beleza, pessoal? Ah, eu esqueci Pei Agora foi Ah, é bem errado, né? Bom, então como eu tava falando Ali tinha aquele caixão ali Aquele negócio ali Aquele, tipo Que fica várias bombas ali em cima E daí nisso os caras ficam aqui atrás desses barris A gente fica ali Nisso todo mundo se trava aqui A gente vem, dá volta Mata todo mundo um por um Depois a gente faz o mesmo esquema com as veias da serra E dá um dano nela logo aqui de cara, entendeu? Mas eu não sei se vai funcionar agora Então Vamos ver no que vai dar, né, meu? Eu vou ter que subir por lá Eu vou derrubar essa escada aqui Só ver aqui Ô, jogo A tela era pra estar pra cá, jogo Obrigado Ai, caraca, velho As veias da serra é complicado, mano Se a estratégia não funcionar Eu quero ter granadas flash Pra minha disposição E eu acho que eu vou de TMP Caraca, como é horrível não ter shotgun, né, velho? Por que que eu fiz essa merda de não ter shotgun? Muito errado, mano Deixa eu só recarregar meu rifle aqui pra ver se Se ele vai ficar bem Eu sempre tô recarregando errado O correto é assim, né Igual a gente falou no início do vídeo Assim Só que é muito estranho segurar ele com a mão esquerda Vamos trocar aqui Pra mim tem TMP Ela pode ficar sem recarregar mesmo Tá de boa Se eu quiser isso, tá aqui Se eu quiser isso aqui, tá aqui E vida eu tenho Mas vida eu não tenho Fiz até um barulhinho Cara, eu tô sem vida, velho Quem te viu, quem te vê, hein, de menor Quem te viu, quem te vê Mas realmente é Mas realmente é uma experiência bem diferente, pessoal É muito diferente O placacinho aqui das velhas da ferra vindo Ai, meu Deus do céu, ela tá do meu lado Ai, que assustador, velho Nossa senhora, meu cu Não passou uma fagulha por aqui Meu Deus do céu, cara Que medo Não, para de ficar atacando machado Aqui tá o céu Elas tão vindo daqui Mas elas tão vindo daqui Todo mundo junto Vem, vem, vem Vem todo mundo daqui Isso Meu Deus do céu Eu tô com muito medo Aê, finalmente, hein Tá, agora eu quero muito uma granada explosiva Porque todas elas vão sentir Ah, granada sem diária, na real Mas divertida Queimem Queimem Maldito Depois de emitir jogar de TMP é divertido Tem alguém aqui? Não Menos mal Chuta esse negócio pra baixo Ai, tem um velho vindo por cima Tinha que ser um velho Pera aí Pera aí, vamos chutar aqui de novo Ah, nasceu plaga Mas vai a merda, hein Eu vou usar Vou usar o Ripley Boa Vou usar assim, né Vou carregar da forma certa Ver se é o que ficou bom Segura o negócio Nossa, mano Complicação isso aqui Uh, a primeira vez que eu recarreguei rápido A mulher morreu Assim não dá, hein Vocês viram que tem uma corzinha nova ali, ó Um negócio dourado, tá ligado? Antes era branco, né Agora fica dourado E tem chave, ó Ó Legal Deixa eu ver Para de virar pra minha cara, filho da mãe Lixo Tá ligado? Corrubi Ahn Talvez eu tenha deixado item pra cá Vamos dar uma olhada Não, deixei a Ashley Oi, Ashley Vamos embora, Ashley Você tá bem? Você tá bem? Acho que não Quando ela faz essa cara de choro Já dá até um negócio Ai, cara Tá coçando, velho Vai ser muito falta de educação Se eu coçar onde tá coçando agora Porque assim, né Pega o corpo quase inteiro Ai Meu Deus do céu Você quer enfrentar um Leon espadachim? Urgh Tem sorte que não vai Será que vai na cabeça? Uh, foi na cabeça Sem mirar, hein Agora mirando Ui Deu ruim Não mata a Ashley, por favor Uh Essa daqui foi legal, hein Quando atira sem mirar é muito massa Eu tô realmente querendo ficar com esse rifle até o final do jogo Cara, eu já falei Eu só quero te pegar Porque senão, né Tu quer se jogar no chão? Se quiser Se joga no chão Vai ter que pagar pelo menos um pedágio Vem Pode vir Vem Eu juro que eu te seguro É sério Quebrou a imersão É muito divertido usar a faca, véi De verdade Principalmente não é o gigante Ó, tá legal Ó, deu uma travada Viola lenta agora Bom, a gente vai pegar a última joia nessa parte E daí eu acho que seria interessante a gente ir pelo outro lado É bem mais seguro, tá ligado? Não tem muito por que a gente vir por aqui Porque vai ter um zilhão de inimigos aqui Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Deixa eu ver se dá pra ver eles daqui Não, aqui é onde a gente veio Pra lá é pra onde a gente vai, não é isso? Ah, não lembro, na real Ali é onde a gente veio também Eu lembro que dá pra ver mais ou menos pra onde a gente ia aqui Tá lá a joiazinha Da máscara Descer aqui rapidão Pode cair em cima, Ashley Fica em cima Fica em cima Cara, eles tiraram totalmente as vozes da Ashley, né? Porque antes ela reclamava quando a gente olhava assim, ó Tá ligado? Ó, daqui ela no entanto, ó Ah, maldita É só pela ciência da coisa, entendeu? Quero ver se eles tiraram realmente Eles tiraram, né? Antes dava pra ver alguma coisinha Agora embaixo da saia dela é, tipo, totalmente preto Eles censuraram o jogo, realmente O que faz sentido Faz sentido, na real Peraí, você desceu ou eu subi? Tá Porque aqui embaixo tá claro Vem, Ashley Olha ali na frente que vai dar muita merda, tá ligado? A gente pode escolher vir por aqui Ou ir pelo caminho do gigante Deixa eu ver o que eu posso gastar aqui Eu tenho flash que dá pra usar Pô, mas eu não queria recarregar a TMP Eu vou precisar recarregar ela daí Vamos por aqui pra ver o que que dá, vai Eu acho que se eu deixar a Ashley aqui no cantinho Não dá problema não Tem que ir, Ashley Fica aí, hein Eu cuido do resto Só o John Wick aqui, ó Isso aqui pede uma granada sim diária, né? Ai, o ataque só foi em mim Genial John Wick da Deep Web Nossa, mano Tem muita gente aqui, né? Eu vou atacar a granada explosiva Porque a incendiária é bem melhor no Bitores, né? O senhor não morre, não? O que é que você tem que encontrar morte, hein? Me fala aqui O que é que você tem que encontrar morte? Me fala Ai Que isso? Vocês não morrem, não? Ai, que maldita Ainda é lazarento O pessoal não morre com a granada explosiva, velho Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Pera Talvez não fosse a coisa mais ideal pra fazer, mas Eu não tenho outra arma pra dar dano Põe no meio das suas pernas, é sério? O modo normal tá dificinho até Vamos combinar, velho Claro, né? Eu não tô usando o shot, não é? Três balas Aí, devolve minha granadinha, pelo menos Vem pra mim Venham Eu sou um mago Terminei a frase aí nos comentários Não consegui pensar em nada Eu podia ter deixado a Ashley aqui Caramba, tem Ia ser legal, né? Se fosse o Resident Evil 5 Ia ter dois snipers lá em cima Dois JJ ali em cada ponta Ainda bem que não é Resident Evil 5 isso Nossa, cara Hoje eu fiquei bem menos enjoado Porque eu tô me mexendo muito mais, tá ligado? Quando eu me mexo muito mais O meu cérebro se... Cara, eu acho que eu não sabia desses dois itens Acho que eu nunca peguei esses dois itens aqui na minha vida Olha o que que tem aqui Meu Deus, velho Mua Ah, beleza Me segue Ou seria o nariz Ah Eu não coloco o dedo no nariz, tá, gente? Eu juro Ó, dá pra ver aí, ó Coloco aqui na parzinha de baixo Que é onde costa Porque esse negocinho aqui Ele fica fazendo cosquinha no nariz, sabe? Que da hora, velho Cara, tá muito divertido isso aqui, velho Tá muito divertido Meu Deus do céu Minha perna deu uma leve tremida aqui agora Que absurdo, cara Isso é legal se eles deixassem a gente cair, né? Se não fosse travado assim, ó Porque, mano, ia dar muito medo passar aqui Olha, tem até uma dorzinha na coluna aqui Que absurdo Vamos lá, então? Bom, ali é o nosso próximo objetivo Tudo ali vai ser bem divertido, eu acho Em primeira pessoa Quer dizer, em vida real Mas vamos catar os itens Falar que o meu jão já se preparar E eu preciso ter pelo menos Umas três ou quatro Granadas incendiárias Pra gente se virar bem Contra o bitoresco Peraí que Eu tô meio virado pra cá E tô virando Peraí, vamos lá Junto Uó Boa, meu Eu enganei meu cérebro agora, ó Fechei o olho Boa Quando eu viro assim Eu tenho que dar uma enganada no cérebro Senão Realmente fica bem agoniante Fazer isso aqui, ó Igual eu vou fazer agora, ó Eu tô girando Sem me girar aqui na vida real, ó Eu fecho o olho, tá ligado? Boa Isso realmente dá um enjoo, mano Quando eu giro no analógico E não giro na vida real Nossa, velho Meu cérebro buga, tá ligado? Ele fica tipo Brother, era pra você tá mexendo Ó, eu tô vendo tudo mexendo Mas você não tá mexendo O que que tá acontecendo aqui? Da tela azul, meu cérebro Cara, eu preciso muito de erva Vamos ver se o miojão me vende uma ervinha? Ervinha da boa Ervinha da paz Hello Como você tá, hein? Mua Bem-vindo Ih, peguei, hein? Vacilou Tive uma seleção de bons coisas na venda, Stranger O que você compra? O que você compra? Aê, rapaz Vamos comprar um First Aid Nossa, eu tô um nível noob master aqui nesse modo Será que vende mais um? Vende dois ainda Esse é o esquema Rapaz Eu até travei pra falar Obrigado Esse é o esqueminha Coisa linda A gente tem algumas coisitas pra vender aqui Ó, a gente já tem todas as joias da máscara Que eu posso combinar Será que dá pra combinar nela assim? Não, não dá Não, tá Vamos ver como é que se combina as joias Porque eu não sei como é que faz isso Oh, vamos ali Eu quero pegar você Ah Pega Agora sim E aquilo ali a gente tá quase pra completar Falta uma joinha aí Chuchuca O que você compra? A gente podia vender tudo de uma vez depois, né? Não vai ganhar nada Vender aqui, ó Ah 20 mil só? Eu comprei a um preço alto Nossa, eu lembrava dela valendo 35, mano Que bosta Isso é mucirana, viu? Bem mucirana o senhorzinho Files, map Tá, não tem muita coisa pra fazer, não Bom, pessoal, então acho que a gente vai ficando por aqui Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora Espero que vocês estejam gostando Deixa um comentário da hora aí Do que você tá achando Que ajuda muito Ajuda não, na real é que eu gosto mesmo Porque eu acho que não faz diferença nenhuma pra médico Com o comentário Mas eu gosto Vamos girar aqui pra salvar Ai, meu Deus Boa, foi Vizinho Delícia Hoje ele não fez barulho, entendeu? É uma delícia Não tem ser cedilha? Mas se concentra Boa Vizinho do DLC Coisa linda Então é isso, pessoal Espero que vocês estejam gostando, tá? Desculpa as mortes, etc Mas eu acho que não dá problema, né? Primeira vez jogando e tal É legal que tenha esse tipo de coisa Se eu morrer várias e várias vezes e ficar chato Daí eu corto, tá? O vídeo Mas no geral é isso Não vejo problema, não Cadê o Leon? Ai, senhor Cadê o Leon? Achou Tchau 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 Tchau